O Fado da Moraria A noite canta é melhor O Fado da Moraria O Sopro de uma Saudade Vinha beijar-me agora O Sopro de uma Saudade Vinha beijar-me agora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora De manhã arrependida Lembrei-o e pôs-me a chorar De manhã arrependida Lembrei-o e pôs-me a chorar Quem perde um amor na vida Jamais devia cantar Quem perde um amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou ao ninho Ele que mal subia Quando regressou ao ninho Ele que mal subia Vinha a subiar baixinho O Fado da Moraria Vinha a subiar Vinha a subiar Baixinho O Fado da Moraria Obrigada pela vossa presença E obrigada por poderem Se...